Gira, dá um oi aí É polaco véi Seu Pode vir nessa padaria aqui E aí galera, olha o Brege aí Dá um oi pro galera Brege E aí galera, vocês viram aí o Brege né, tá tão animado Quanto eu pra viajar Nossa pessoal, de verdade, o carro tá no mecânico Se vocês não sabem, bom, pra começar a história Muito prazer, meu nome é Felipe Se você não é inscrito aqui no canal, convido você pra se inscrever Nesse canal, sou um cara que tá indo viajar Pelo mundo aí, a bordo desse golzinho aqui Que vocês tão vendo, 1981 A ar, motor 1600 Que se encontra nesse momento Na retífica, fazendo motor Pessoal, retífica essa que eu tenho o prazer De deixar aqui pra vocês O link aqui, ó O site deles aqui, ó A retífica renova motores Pra vocês poderem estar acessando o site deles lá E conferindo os trabalhos que ele tem Então você tá com o seu carro aí Com o seu motor batendo Tá suspeitando de que é motor É biela Alguma peça aí do motor Pessoal, não perde tempo levando em mecânico Porque o mecânico vai ganhar o dele Vai ganhar o da retífica Entendeu? Porque é o serviço dele, né? Tá certo? Não tô falando que tá errado Porém, eu tô te dando um caminho Pra você poder economizar um pouquinho mais Então liga aqui na retífica aqui Tem o telefone deles também Que eu tô deixando aqui agora Vocês acessam lá no Google também Vocês podem ver lá As avaliações deles são muito boas Tá bom? Então eu super recomendo lá Retífica renova motores Parceiro aqui do canal também, galera Tá bom? Então, pessoal Vou trazer pra vocês hoje um videozinho aí Como vocês viram no título do video Tá falando aí mesmo que é pra encher linguiça Porque é um video que é mais Eu tô fazendo um vlog, né? Mostrando aqui o pedaço aqui Esse video é um video que já tava na gaveta aí Eu não ia soltar ele mais É um video anterior ao que está acontecendo no canal Mas é um video que eu também tô deixando gravado De conteúdo no YouTube aí Pra recordações e tudo Então eu acho que vocês vão gostar Mostra aqui um pouco do pedaço aqui Onde eu moro, da região Vai mostrar a padaria que vocês viram no começo aí Tá bom? Infelizmente a padaria eu peguei num dia Que era segunda-feira, né? Então eles estavam fazendo todas as trocas do produto Tirando tudo pra fazer tudo fresquinho Novamente, abastecer, né? Pra semana E também, cada dia sempre tem coisinha nova lá É muito gostosa essa padaria, pessoal Então, anjo da guarda Deixa aqui pra vocês também o endereço aqui da padaria Anjo da guarda Tem um video anterior aqui no canal O video antes é esse daqui Então vocês dão uma olhadinha lá na playlist lá Dá uma olhadinha nos videos Lá tem um video anterior bem legal Que é a parceria que a gente fechou com a Retífica Tá bem interessante, bem emocionante Tô contando uma história bem interessante, pessoal Você tá com um projeto de viajar o mundo aí Tá tendo algumas dificuldades aí Em montar seu motorhome, seu carrinho Tá em dúvida referente à questão financeira e tudo Acompanha o video passado Que eu tenho certeza que vai dar uma luz pra vocês aí Pensar de uma outra maneira E vai facilitar muito, 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 muito a maneira de vocês pensar no projeto de vocês aí Beleza? Então, se liga no video aí Espero que vocês gostem E deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal aí Pra acompanhar essa viagem Nós estamos indo para a Argentina Ushuaia, galera Pra começar as ideias A Argentina Ushuaia Se Deus quiser A gente vai estar lá Tá? Vamos tentar até dezembro Não sei Já teve vários imprevistos A gente faz os planos Mas quem decide é Deus Então, estamos aí nos planos de Deus No momento certo Na hora certa a gente vai Compartir com segurança Com tudo certinho E vamos ser felizes, galera Vamos aí Se inscreva no canal Tamo junto Fui 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 comparei Gira, dá o aí Fui 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 Então, vamos lá. Dia lindo pessoal, esses dias tava tudo chovendo, chovendo feio aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o bichão na foto aí, galera. Na foto não, no vídeo, né? Deixa eu guardar a bike aqui. Aí, aquela loizona velha que vai junto. Vocês nem sabem, vocês nem sabem. Meu, arrumei, comprei um bagageiro pra levar essa bike. Aqui o suporte pra colocar aqui, pessoal, ó, pra levar a bike junto na viagem. A bike vai com a gente. A loizona eu não vou abandonar, não. Vai com nós, a bichona é guerreira. E se precisar, às vezes, de algum problema, né, galera? Tô dentro do carro, não sei de onde. O carro quebra aí. Pelo menos tem uma bicicleta, coloca a mochila, põe o bread dentro e a gente vai, né? Então tá aí, ó, polaco. Gasolina, como é que tá, ó. Tá só no fiozinho, tem dois dedos, ó. Tem dois dedos, daqui pro posto de gasolina, que já era. Tá chegando as pombas, é? Tá correndo atrás das pombas, é? Tá? E aí, pessoal, que da hora. Eita, como eu gosto de entrar nesse carro, vocês não tem noção. Mas vocês não tem noção mesmo. Galera, não é mentira, não. Tem esse prisma aí que eu tava vendo aí, que eu tinha esse prisma aí. Eu tenho, tipo assim, como que eu vou se dizer? Não é melhor, não é que é melhor entrar aqui. É que entrar aqui, a sensação de entrar nesse carro, de quem entra num prisma, é só quem gosta de carro antigo pra saber. Até um certo atrás, eu sempre gostei de carro antigo, mas nunca fui assim, Ah, carro antigo, carro antigo. Sempre valorizei carro antigo, tipo, sempre dei valor, sabe? Acho que faz parte da nossa história, sabe? Agora que eu tô com o golzinho, pessoal, meu primeiro carro foi um Fusca. Meu primeiro carro foi um Fusca. Pra você ter uma ideia, paguei 500 reais no Fusca. Comprei um Fusca amarelinho, canarinho, coisa mais linda, meu. Já sabia dirigir, né? Aí tava com esse Fusquinha, fiquei um tempinho e fui pegando outros carros. Mas meu primeiro carro foi um Fusca. Então eu entrar num carro antigo assim e, né? É a nossa história que tá rodando aqui dentro, né? Cada pedacinho aqui. O cheiro dele, o cheiro bem típico do carro antigo. Não fiz questão de mexer nada. Até os penduricales que tem aqui, ó. As coisinhas de reza, de fé que tava aqui. Que o antigo dono deixou aqui. E aí, Seu João, um abraço mais uma vez. Tá aqui o Preservo, não quero mexer em nada. Quero tentar manter ele do jeito que tá aqui. Beleza? Então vamos lá comprar o pão e ver se liga o carro aqui. Geralmente, pessoal... Deixa eu ver aqui, ó. A luzinha do painel já acendeu ali. Geralmente ele... Um segredinho mágico, né? Vamos ver. A primeira não foi. A primeira só depois que ele já ligou. Antes ele pegava na primeira. Agora ele vai. Quer ver como eu conheço o carro, pessoal? Quer ver? Ó, viu? Acertei na hora que ele ia pegar. Mas tem que ficar assim, ó. Não pode acelerar demais, né? Tá aqui pro posto. Vamos pro posto direto, galera. Vamos, belezinha. Vamos, belezinha. Depois que ele esquenta é uma beleza, pessoal. Aí ele morre quando eu para. Se eu parar com ele agora, ele morre. Ó. Aqui, ó. Não é nem o caminho que a gente vai passar. Mas aqui já tem uma padaria. Eu não gosto de comprar pão aí, porque é caro. Então... Eita. Vai chegar no posto só o cheiro, pessoal. O galão vazio. Eita. Morreu de novo. Se eu já virar aqui. Morrendo demais, pessoal. Dirigir o golzinho é... É aventura. É aventura. A aventura vai ser mais gostosa que o golzinho. É. Eu tenho certeza. Vou abastecer aqui. É. Só que aqui mais ou menos, irmão. Ó. Olha essa risquinha aí, ó. Esqueci o alicate aqui, mano. Esqueci o alicate aqui, mano. Deixa eu ver. Aditivada verdinha, né? Tá quanto a gasolina? 4,69, pai. 4,69. 4,69 aqui no posto, pessoal. E aí, como é que tá a gasolina de vocês? Tá bom aí, pai? Tá ótimo. Fechou aí. 4,69 gasolina aditivada. Aqui na Penha, Zona Leste. Tipo a tira. E aí, tá quanto a gasolina na região de vocês? Deixa aí na descrição do vídeo aí. Qual que é o teu canal, pai? É arroba projetomundo. É? No YouTube. É. Cotilhão. 19 reais. Puta, mano. Pera aí. Não, galera. Se eu contar, vocês não acreditam. Eu tô... Não. Quero ver se vocês encontram sujeito mais atrapalhado do que eu. Vi no posto de gasolina, que nem eu tô mostrando pra vocês, né? Aí você não sabe o que eu fiz. Mandei o carro... Eu desci com... É aquele galãozinho lá, né? Aquele galãozinho de combustível. Aí que eu fiz. Geralmente é... 15 reais que eu gasto. Não sei porque eu saio com 15 reais, certinho na carteira. 15 reais. Eu tô trocando ideia e tô gravando, que nem vocês viram aí, né? Aí o carro falou... Completa? Aí eu falei assim, completa, né? Porque é um galãozinho só, né, pessoal? Acho que é a única maneira que eu consigo completar o tanque do carro, eu diria. É com aquele galão de 5 litros ali. Aí o carro falou completo, eu peguei e falei, completo, distraído e conversando. Meu, quando eu fui ver, deu 19. 19 reais. Aí eu falei, nossa, deu 19, mano. E eu saí sem nada, né? Sem cartão, sem nada, sem dinheiro. Sem tudo. Só com os 15, mano. Não tinha o dinheiro pra pagar. O que que eu fiz? Deixei a GoPro no posto de gasolina. Você é louco, cachoeira. Deixei a GoPro como forma de pagamento, né? De... Deixei a GoPro empenhada. Quem conhece esse termo? Empenhei a GoPro lá. É... Vai buscar 2 reais que faltou. Eu tinha 15, depois eu achei as moedas aqui, né? Deu 17. Aí ficou faltando 2 reais. Deixei a GoPro por 2 reais. Aí peguei os 2 reais e paguei o rapaz lá e peguei a GoPro de novo. Tô gravando pra vocês aqui. É... Tamo lá na padaria, pessoal. Rapidão. Então, pessoal. Quando eu tava falando, eu saio dessa... Eu saio de casa pra vir até essa padaria aqui. Pra poder comprar o pão. Porque o pão daqui realmente é muito bom. Vou deixar até o nome. Você que tá na região da Cangaíba aí. Da Avenida Cangaíba. Na Zona Leste. Essa padaria aqui. Pode vir aqui. Não tô sendo patrocinado nem nada. Mas aqui é produto de qualidade, galera. Aqui, ó. Padaria... Vamos tirar a anela aqui. Pessoal, a padaria Anjo da Guarda. Anjo da Guarda, na região da Cangaíba. Pode vir nessa padaria aqui, ó. Um monte de coisa. Muita coisa. Tudo sempre fresquinho, pessoal. Tudo fresquinho. Vou pedir autorização aqui. Vê se pode entrar filmando pra vocês aqui. Então, já pedi autorização lá pra entrar. Pra poder filmar lá, pessoal. Tem marmitex, tá? Nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui também, ela é agregada na padaria. Olha que legal. Anjo da Guarda. É a parte de assados. Tá vendo? Show de bola. Todo dia que tem, ó. Tem assado. Tem frango assado. Tem pernil. Tem carne. Maior variedade você encontra aqui, ó. Ó. Muito show de bola, galera. Comidinha aqui de qualidade. Tá bom? Aí aqui dentro é a parte da padaria. Tem aquela banquinha de jornal. Você que quer matar a saudade da banquinha de jornal. A banquinha de jornal também. Entra aí que aperta o botão, ó. É a parte do atendimento. Sempre produtos fresquinhos, pessoal. Dá até a mão na boca, né? Tudo muito fresquinho. Muita coisa, galera. Tem a parte também de self-service, buffet. É que tá começando agora. Eles tão abrindo. Tá começando agora. Tem a parte de self-service também, buffet. Tem almoço. Comida por quilo, né? Tem a parte de canjas também. Aqui caldos. A parte do bebê. Tá montando. Começando a montar agora. Padaria anjo da guarda, pessoal. O pessoal atende super bem aqui. Medimento de primeira. Muito de qualidade. Pãozinho fresquinho. Acabou de chegar o pãozinho fresquinho. Donuts. Bastante opções de doces, bolo. Quarto de pão bastante variado. Seis, né, amor? Seis. Seis, por favor. Tô filmando você não, tá? Só o pãozinho da padaria que é muito bom aqui, tá bom? Pedi autorização pra eles lá, tá? Não dá pra fazer. Vocês não vão sair, não. Depois eu vou deixar o canal do YouTube. Aí vocês podem dar uma conferida lá na filmagem da padaria. Brioche. Eu não gosto de brioche, galera. Isso aqui é uma delícia. Brioche é maravilhoso. Tudo bem? Moça, obrigado, tá? Bom dia aí, tá? Valeu. Vamos lá agora apagar a ponta. Olha o tanto de brioche fresquinho, pessoal, ó. Esse aqui é pão de mandioquinha. Pão de mandioquinha, tá vendo? Qualidade desses produtos aqui não tem igual, pessoal. Eu saio de onde que eu venho lá só pra comprar aqui nessa padaria aqui, ó. Tem a parte dos produtos de frio, vacinos, refrigerados. Tudo muito bem organizadinho, pessoal. O pessoal todo dia dá atenção. Faz a limpeza de todas as garrafas. Você vem aqui só limpando garrafa por garrafa aqui. Tudo muito legal. Meu amigo, tudo bem? E aí na saída, pessoal. Pagou no caixa, tem a comandinha. Só depositar a comandinha aqui, ó. Libera a catraca aí. Forte abraço. Valeu, gente. Obrigado. Coloca o velho lá. A bicicleta já tá dentro, já aqui, ó. Na base da confiança. São Paulo. Busa da sorte, né, Felipe? Eu te acho que o velho lá. Ataquei o velho lá. E aí na boba. E aí? A CIDADE NO BRASIL